Os enfermeiros aqui de Três Lagoas se uniram ontem e realizaram uma manifestação porque eles cobram um piso salarial melhor. A Daiane Oliveira acompanhou esta manifestação aqui em Três Lagoas. Os profissionais se encontraram próximo à rodoviária e foi o ponto de partida para uma carreata pela cidade pedindo pela aprovação do Projeto de Lei 2564 que tramita no Congresso Nacional. A luta é para que com a aprovação do Projeto 2564 o piso salarial dos enfermeiros chegue a R$ 7.315 para uma jornada de 30 horas semanais. O projeto prevê que técnicos de enfermagem deverão receber mensalmente pelo menos 70% do piso dos enfermeiros e os auxiliares de enfermagem e parteiras deverão receber pelo menos 50% do piso salarial dos enfermeiros. A gente está aqui em Três Lagoas hoje apoiando o Mato Grosso do Sul também a todo o Brasil justamente para ir a favor pedir que venha pelo menos poder ser votado o nosso projeto da PL 2564 aonde a gente vai poder ter uma certeza de um piso fixo para todo o território nacional já que uma vez essa divergência infelizmente varia muito de lugar para lugar, de estado para estado, de instituição para outra porque não se tem um piso fixo. Então essa valorização da PL é justamente para isso para que se fixe um piso, para que a gente tenha o direito de poder contar com aquele piso fixo e também sobre as 30 horas de jornada que é uma esperança também que a gente tem. E de 92 para cá não houve mais nenhuma PL a favor da enfermagem. Então hoje a gente veio aí dar força para todo o Brasil deixando bem claro que isso é a favor da nossa PL não é contra nenhum órgão, nem contra nenhuma instituição mas sim, querendo buscar nossa valorização porque assim como a gente vem enfrentando esse Covid não é só por causa do Covid mas é os grandes guerreiros que já venham aí na antiguidade da enfermagem que já enfrentaram outras pandemias e nós hoje como enfermagem bem mais nova, bem prematura a gente está pedindo essa valorização para que venham olhar pela gente, para que os deputados, senadores venham dar para a gente a oportunidade que a gente merece de ser reconhecido nacionalmente e que tenha nossos direitos preservados que é a valorização da PL em busca do nosso piso salarial. A ação contou com a união do Sindicato dos Estabelecimentos dos Serviços de Saúde e do Sindicato de Enfermagem de Três Lagoas. A luta tem acontecido em outras cidades do Estado. Hoje, graças a bom Deus, não só no dia de hoje há dois dias atrás foi em Campo Grande hoje é aqui e até esse mês de maio agora vai ter outras cidades do Mato Grosso do Sul que vai estar se manifestando integrando que a Semana da Enfermagem termina amanhã então por isso que a gente escolheu fazer dentro da Semana da Enfermagem para dar mais apoio para a gente mas isso vai continuar no Brasil. A proposta deve beneficiar mais de 2,4 milhões de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Destes, cerca de 20 mil são atuantes no Estado de Mato Grosso do Sul. O Conselho de Enfermagem Regional do Estado enviou em abril um ofício ao Senado solicitando apoio para a aprovação da PL nº 2564. O vereador de Três Lagoas, Eduardo Brito aposentado pela categoria dos enfermeiros apoia a causa. Fui procurado, a gente já tem a lei que vem tramitando no Congresso Nacional e pedir um apoio como sou da área de saúde já é mais de 30 anos serviços prestados na área de saúde como técnico de enfermagem não poderia deixar de vir aqui dar esse apoio aos meus amigos e é com prazer que estou aqui a gente não mede esforço para ajudar a nossa classe somos já considerados o pessoal de frente, de enfrentamento a enfermagem não tem horas, não tem dias estamos ali sempre prontos para atender então eu vim hoje aqui participar dessa carriata com muito orgulho e não vou medir esforços já falei hoje na Câmara tive apoio de todos os vereadores e estamos juntos nessa batalha vamos pegar aqui o baixo assinado a assinatura de todos os participantes vamos levar à frente tem a líder do prefeito muito obrigado agradecer o pessoal da Câmara o presidente todos os vereadores em nome de todos os vereadores estou aqui para representar nessa luta pelo piso salarial melhor e a redução das 40 horas semanais a média salarial dos enfermeiros em Mato Grosso do Sul é de 3.500 reais para uma jornada de 40 horas semanais então nesse momento em que os senadores rejeitaram esse projeto de lei acho que foi na segunda-feira e a gente foi para a rua reivindicar justamente essa necessidade desse piso salarial porque faz mais de 30 anos que está nessa tentativa e a gente não tem um piso ainda estabelecido e esse é o melhor momento para a gente chamar a atenção dos políticos e da sociedade o projeto 2564 é de autoria do senador Fabiano Contarato e tem a relatoria da senadora Zenaide Maia até o momento um requerimento de urgência foi assinado por 56 senadores para que o projeto 2564 seja apreciado e votado com urgência ... ... ...